Exame de próstata, parece que assim, a partir do momento que você faz o exame, do dia seguinte que você faz o exame, você é gay. Meu pai descobriu o câncer de próstata por causa de uma cirurgia no olho, né? Que não tem absolutamente nada a ver. Rapaz, você se cuida do que o teu pai teve e você é um candidato em potencial a ter, né? O senhor tem quantos anos? Eu tenho, daqui 20 dias eu estarei com 70. Eu tenho 22 anos, né? Então, vamos fazer uma conta aí, 69 para 22. 47? 47. 47 anos. Sendo sincero, eu acho que a gente, o homem de hoje, o homem adulto, da minha geração, é bem mais desconstruído do que o homem de antigamente, sabe? Eu acho que é isso que muda bastante. Espera aí, me explica melhor o que é esse desconstruído que você está falando. Porque aí a gente já entra nos papos mais, tipo, por exemplo, machismo, por exemplo, sabe? Eu acho que a geração, eu percebo isso, né? Eu acho que a geração de hoje, ela é um pouco mais desconstruída em relação ao machismo, sabe? Não, concordo contigo. Eu acho que a diferença de usos, costumes e tudo mais é, assim, manusluz de diferença, né? É, era da informação também, né? A nossa, tudo tem um celular, qualquer coisa é pesquisa, qualquer coisa é Google. Então, eu acho que a gente tem muita informação, né? A gente tem o poder de desconstruir coisas de antigamente, sabe? Ah, vou te encher de perguntas hoje, hein? Qual de nós dois tem medo de ir ao médico e por quê? Tem medo de ir ao médico, tem medo de injeção? Não, pra ser sincera, não. Não vou muito, né, no médico, mas eu não tenho medo, não. Sempre fui bem tranquilo. E você? Eu não tenho medo de ir ao médico, realmente não. Nunca tive, eu acho que qualquer problema que você tiver, aquela história, ah, vou numérico lá, de repente o cara descobre alguma coisa, pô, espero que não descubra, mas se descobrir, ótimo. Descobre no começo e dá tempo de resolver, né? Mas, por exemplo, você que tem 22 anos, né? Isso. Você tá na fase que você, isso não é seu, isso é da, de todos os jovens quando são jovens, né? Você se julga imortal. É muito tipo, foda-se, sabe? Tudo é, ah, deixa, 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 é. Como lidam com algum problema de saúde? Dê exemplos. Ah, cara, é pegar o touro pelo chifre. Então, eu acho que você tem que ser fatalista, né? A gente é mortal. Em última instância, nós somos uma máquina. E máquinas quebram. Mas tem doença que não dá sintoma, e essas que são as problemáticas, né? Quando você vai pesquisar no Google algum sintoma que você tá sentindo, é tipo algo grave, né? Tipo um câncer. E você nem tem câncer, né? Aí você tá, tipo... É, hoje em dia, a informação tem, como tudo na vida, tem um lado bom, tem um lado ruim, né? É você saber filtrar a informação, a tal da fake news e tudo mais. E isso eu considero uma enorme dificuldade, você separar o joio do trigo, né? Acho que esse é um grande problema. Se os pais iam ao médico, como aprenderam como um homem lida com a saúde? Minha mãe sim, meu pai não. Como um ser característico daquela geração, né? Vou até te contar uma situação interessante, você vê como as coisas são. Meu pai, numa determinada altura, eu, como eu te falei, eu tenho 69, né? Eu tinha uns 40 anos na época, 30 anos atrás. Ele fez uma cirurgia de catarata. Fez a primeira, foi bem sucedida, a segunda também foi, mas teve um pós-operatório ruim. Aí foi ao médico, o médico falou, olha, eu tenho um remédio aqui que não tem no Brasil, só que tem uma coisa, ele tem um efeito colateral de náuseas, enjôos, vômitos muito forte. Bom, ele tomou tal remédio e realmente fez um efeito bastante ruim, né? A ponto de ele não aguentar e foi no pronto-socorro, no hospital e tal. E aí, você vê como é que são as coisas, né? O médico de plantão era de uma equipe de urologista. E aí o médico, como era urologista, falou, vou fazer minha parte, né? E fez um toque retal no meu pai. Ele estava com câncer de próstata e meu pai absolutamente não se preocupava com isso. Então eu brinco, né? Meu pai descobriu um câncer de próstata por causa de uma cirurgia no olho, né? Que não tem absolutamente nada a ver. E aí, por sorte dele, nossa, estava no estágio inicial, fez a cirurgia na época, que era uma cirurgia aberta e tudo mais. E ele morreu dois anos atrás, com 94 anos e tal. Não viveu bem. Morreu com o câncer, mas não do câncer. Aí meu pai fez a cirurgia, aquela tensão toda, a cirurgia foi bem sucedida e tudo mais. E eu tinha, na época, uns 40 anos, né? Aí o médico, um dia, foi lá no quarto visitar, ó, tá tudo bem, beleza. Aí ele enfiou o dedo na minha cara, assim, falou, Rapaz, você se cuida que o teu pai teve e você é um candidato em potencial a ter, né? E aquilo me impactou, né? Ele falou quase em ritmo de bronca mesmo. Parecia que ele estava me dando uma chamada. E aí eu comecei a fazer. E aí deu o tumor. Entendi, né? Aí deu o tumor. E assim, eu já estava no meu subconsciente, meio preparado para que desse esse tumor, né? Quando fala sobre o exame de próstata, o que que você pensa? Quais são os medos? Ah, eu acho que o que eu penso é que é questão de saúde, né? A primeira coisa que vem em mente é aquela coisa, né? Não, né? Não, não, não. Aquele só deu, né? Ainda não. Mas eu acho que é questão de saúde, né? Eu não vou falar para você que eu estou super animado, né? Para quando chegar meio dia de fazer o exame de próstata. Eu sei do desconforto que é, né? Para o homem, né? Esse lance. Tem coisas melhores para fazer na vida. Mas eu acho que isso é questão de saúde, tem que fazer, né? Então, não tem para onde correr, né? Ou é isso, ou você corre no início. Eu estava pesquisando, vários homens morrem todos os dias por causa disso. Então, acho que é isso. É questão de saúde. Não tem outro argumento. Desde pequeno eu ouço que exame de próstata. Parece que assim, a partir do momento que você faz o exame, do dia seguinte que você faz o exame, você é gay. E é até legal que a gente fala daquele lance de desconstrução, né? Que a minha geração está desconstruindo essas coisas. Então, eu acho que, né? Quando a minha geração chegar na idade, eu acho que eles vão... Vai ser mais comum fazer o exame. Não vai ter tanto preconceito, acredito. Vocês pensam na saúde mental de vocês? Eu não fiz isso. Eu não cheguei a ir no psicólogo porque eu... Acho que teve o lance da pandemia também, né? Porque eu senti no finalzinho do ano passado A vontade, né? De ir. Mas acabou que eu nem fiz. Deixei levar. Fui deixando levar. Comecei a meditar, né? E aí... Não sei. Melhorei. O senhor já fez terapia? Fiz uma vez. Eu fiz uma terapia de seis meses quando eu estava em processo de separação da minha primeira esposa. Mas eu fui lá para tratar dessa carga emocional que eu não estava conseguindo lidar com ela sozinho. E eu me lembro, na época, assim, que a terapeuta, depois que terminou, né? Ela falou, puxa, você é o tipo do cliente, ela brincando comigo, você é o tipo do cliente que não interessa para a gente. Mas por quê? Porque você vem aqui para resolver um problema específico. Tem começo, meio e fim. Quem paga nossas contas é aqueles que ficam com 15 anos. 15 anos aqui, paga todo mês. Você sentiu que resolveu? Senti que resolvi. Passei por três terapeutas antes, né? Tem muito da empatia, né? Tem que rolar um clima entre você e o ar-terapeuta, né? E rolou um clima com essa. O que os homens de gerações antigas podem ensinar para homens mais novos? Essa eu vou ouvir com bastante atenção. Olha, o que homens antigos podem... Eu acho que, assim, a experiência, né? Você não adquire na faculdade, você não compra no supermercado e tudo mais. Eu acho que o jovem, que o mais velho, as gerações anteriores, tem que ir para ensinar para os mais jovens é tentar fazer com que a emoção, que o tesão, né? Não dá um pouquinho mais de tempo para as consequências, para os prós, para os contras daquilo que a gente vai fazer, né? Mas a geração mais nova também pode ensinar para o mais antigo, que tem aquele antigo que só vê problemas, né? O ódio, o óbvio, o azar, né? Que é o outro lado da coisa, né? Tem características da sua geração que me causam desconforto. Acho que é normal, né? Tem características da minha geração que causam desconforto a você. Algumas coisas a gente não vai entender ou jamais vai aceitar e vice-versa. É, mudança de pensamentos, né? O mundo está sempre mudando e, às vezes, a gente está em umas crenças da nossa geração, o que é normal. Eu tenho certeza que quando eu tiver uns 40, 50 anos, eu vou olhar para a molecada e vou falar, meu Deus do céu. Então, eu acho que o mais velho tem muito que ensinar para o mais novo e o mais novo tem muito que ensinar para o mais... Eu espero ter contribuído sem querer ser pretensioso. Acho que até te dei algumas dicas, mas você me deu muitas também. Pode ter certeza. Que bom. Que bom, é? Cara. Prazer, viu? Prazer, igualmente. Foi ótimo conversado. Foi muito bom. Foi ótimo conversado.